Música 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 Bom, estamos aqui invadindo o espaço da noiva. Ao meu lado aqui o cabeleireiro Fábio Souza, gente, que está trazendo mais novidades aqui para Caratinga. Ele que já tinha um salão era no bairro Santa Zita, não é isso? Isso, eu trabalhava no Santa Zita, na minha casa mesmo, informalmente, né? Aí agora eu já estou ampliando os negócios, já tenho uma clientela formada em Caratinga há longos anos. E agora a gente está aí fazendo um espaço bacana para atender o pessoal. Fala para a gente um pouquinho da sua proposta de trabalho. Então, a minha proposta de trabalho é mesmo ampliar o que eu já fazia. Porque eu já tinha uma clientela formada em Caratinga, eu já sou cabeleireiro há 11, 13 anos, desculpa. E há 9 anos eu trabalhava na minha casa. Então, agora eu recebi essa proposta do Léo e é interessante porque eu estava com a ideia de ir embora de Caratinga e eu tenho muitas clientes que são praticamente dependentes de mim. Então, eu não tive como, tive que ficar e melhorei, só melhorei. Graças a Deus está aí. Com certeza, gente, Caratinga está feliz, né? Por ele ter ficado aqui. Afinal, gente, olha, eu fiquei sabendo que ele é expert aí em noivas, não é isso? Não, a gente tenta, né? Fazer cada dia o trabalho da gente melhor, sempre estar aprimorando e buscando novas técnicas para melhorar aí o mercado, porque o mercado é violento, né? Todo mundo que trabalha nessa área sabe. E a gente tenta fazer só o melhor. Gente, eu adorei. Qual que é a proposta que você fez aqui? Aqui é mais, é uma proposta de um cabelo mais desconecto, né? Uma coisa mais jovial e clássico ao mesmo tempo, que ela pode usar tanto de dia quanto à noite e... Fica diferente, né? Porque eu, particularmente, gosto de noiva com cabelo preso, porque eu acho que o cabelo preso, ele dá um glamour maior. E eu também, você está certo. Eu, particularmente, gosto de noivas de cabelo preso. Então, é isso. Gente, ela está linda. E a maquiagem, gente? Adorei a maquiagem dele, olha. A maquiagem, eu trabalhei uma maquiagem bem dramática mesmo, porque eu gosto de tudo no exagero. Quem me conhece sabe. Mas eu estou aqui para fazer o que a pessoa quiser, né? Aí depende do gosto de cada um. Gente, esse olhar lindo. Nossa, a maquiagem ficou perfeita, adorei. Parabéns para você, sucesso, tá? Essa parceria, com certeza, vai dar certo, já está dando certo. E eu quero estar sempre aqui com você agora, gente, fazendo bons trabalhos. Pode deixar que a gente vai fazer novos trabalhos, com certeza. E eu quero estar aqui com você agora. Gente, a ideia dessa parceria surgiu do Léo, fotógrafo aqui, juntamente com o Fábio. Que legal, né? Vocês dois, eu acho que tem tudo a ver. Não, bacana. A cidade precisava disso, né? Um local onde a noiva pudesse se arrumar e ao mesmo tempo poder fechar um pacote para fotografia. Um pacote bacana. Bom, então fala um pouquinho da sua proposta. Estou vendo aqui seu álbum. Gente, maravilhoso. Toda noiva, com certeza, fica deslumbrada aqui com seu trabalho. Quanto tempo que você está nesse ramo? Eu estou no ramo da fotografia, já tem cinco anos que eu trabalho com fotografia. E gosto muito mesmo do que eu faço. Amo, faço cada casamento, assim, como se fosse para mim. Então, assim, a melhor coisa do mundo é você poder fotografar, você ver a satisfação no rosto da noiva, você poder acompanhar todos os meses, você poder ver a ansiedade, compartilhar tudo. É sem noção, é muito bom mesmo. Legal, gente. Nossa, eu adorei também. Belíssimo trabalho, gente. Vocês têm que vir aqui e conhecer, porque vale a pena. Bom, mas eu vi aqui também outras fotos, não é só noiva, né? Não, eu trabalho também com 15 anos, né? Debutante. Trabalho com crianças também, né? Faço acompanhamento, trabalho com gestantes. E aqui, por exemplo, também, hoje, tem várias crianças também que eu faço acompanhamento desde o primeiro mês. Foram minhas gestantes também, as mamães, né? Então, assim, são meus xodózinhos as crianças. Que legal. E hoje em dia, o que está se usando mais nesse ramo de fotografia? Hoje em dia está sendo muito usado a foto do jornalismo, né? Porque é a foto mais descontraída, a foto que não precisa de pose. E hoje também é muito usado essa foto com iluminação diferente, essa iluminação meio sombria, que todo mundo fica curioso para saber. É bem bacana. Gente, eu estou vendo aqui o álbum, ele pega direitinho os ângulos, assim, bem diferentes. Gostei demais, Léo. Nossa, é tanto de parabéns pelo seu trabalho. Que legal que essa parceria dê certo. O Divas está aqui, gente, torcendo para você, para o Fábio, para que tudo flui com muito sucesso. Parabéns para você. Muito obrigado, eu agradeço a todo mundo, né? Espero que todo mundo venha conhecer o nosso novo espaço aqui na cidade. Vamos deixar aí o telefone de contato. É 3322-3917, o do Léo Fotografia. E do Fábio Souza é 3321-8021. Podia fazer uma parceria de quadro de transformação, hein? Já pensou? Você tirando foto e o Fábio ali maquiando. Ó, bacana demais, a ideia é pensar, né? Ia bombar. Parabéns para você, sucesso, tá bom? Obrigado, querida, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.